Quando eu, em agosto do ano passado, propus que o Governo adotasse uma medida de entrega de um vale alimentar às famílias portuguesas e disse que essa ajuda devia ser canalizada especificamente para a alimentação, porque era aí que o aumento de preços estava a fazer sentir de forma mais intensa, fui acusado pelo Primeiro-Ministro, pelo Partido Socialista, de ter uma atitude de caridade e de paternalismo. Agora, o mesmo Governo e o mesmo Primeiro-Ministro não só direcionam o apoio para a alimentação, como dentro da alimentação escolhem em nome das pessoas os produtos que devem ter um desconto do IVA. Ou seja, veja bem, dar um val para que cada família decidisse, dentro dos seus hábitos alimentares, aquilo que fazer com a ajuda do Estado era paternalismo e caridade. Dar um desconto nos alimentos que o Governo entende que são aqueles que os portugueses devem consumir, o que é que será? Será ultra-paternalismo, ultra-caridade. Isto é uma questão que parece de sumenos, mas é de credibilidade, coerência. O Sr. Primeiro-Ministro muda de opinião, muitas vezes, como se nada fosse. E eu quero dizer aqui que os portugueses não devem perdoar este zig-zag constante do Primeiro-Ministro, que legisla, que decide, sempre em cima do joelho, em função dos acontecimentos do dia-a-dia.